Alô galera, aqui quem fala é a Didi Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like de você não proficar por dentro de todos os papantos. E bora falar da terapeuta e seu boi magia. Gente, 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 ali o povo é trabalhado na mentira, viu? Mais uma mentirinha de leve, né gente? Gente, lembra que no último vídeo, acho que foi o último vídeo, né? Que foram fazer compras, aí uma tchutchuquinha que me relembrou, gente, que é tanto babado pra gente relembrar. Se não fossem vocês, eu tava perdida. Pois é, né? Lembra que o Paulo falou que o barulho do escapamento foi o antigo dono do carro que colocou um escapamento esportivo? Mas só que eles não escrevem o que falam. Porque há um tempo atrás, não há muito tempo, Paulo falou que o cano de descarga estava ruim. Ele tinha comprado, ele mesmo iria trocar porque não tinha dinheiro para o mecânico, lembra? Então ele que comprou o cano... Ele que comprou o cano esportivo, gente. Que antigo dono se tu trocou, homem. Mente que nem sente. Aí o seguitrostes ainda continua lambendo, gente. Engraçado, né? O idolatrismo tá fazendo o povo perder a moral e os bons costumes, gente. O errado virou certo e o certo virou errado. Passada, rapaz, mente por tão pouco, imagine por muito, não é mesmo? O homem mesmo comprou o cano de descarga esportivo. Rapaz, que loucura. Passada, engomada. Mas tá gravado, né, gente? Caiu na rede. É peixe. E obrigada, Tio Tioquinha, por lembrar, porque vocês são papato, fio. Vocês são papato. Adoram. E bora falar do grupo da terapeuta, gente. Terapeuta tá tirando o povo. Pois é, recebi que uma pessoa, né, foi tirada do grupo. E olha que não fazia parte do meu FBI não, hein? Ela tava tão quietinha lá e foi tirada com sucesso. Rapaz, pense. Uma coisa eu falo, quem não deve não teme, não é mesmo, gente? Que medo é isso? Se tá trabalhando certinho, pra que esse medo, esse povo? Agora, como ela mesma falou, vai arranjar outra maneira. E vai conversar individualmente com suas pacientes passadas. Vamos ver até quando vai durar essas pacientes, né? Porque vê quando o tratamento não dá certo, rapaz, a mulher. A vida dela como anda, gente? A mulher não tem controle nem sobre sua vida. Vai ter controle em ajudar uma outra pessoa, né? No dia que eu achar que ela tem, que ela mostrar a mudança, eu digo, agora sim, ela tem. Mas por enquanto não, gente. Mas as pessoas podem mudar. É só ela querer. Mas será que ela quer? Não sei, né? Bora guardar as cenas dos próximos capítulos. Você ouve que a vida dela andou. Ela tá uma mulher independente. Não depende do Paulão pra botar o móvel no lugar e ela não poder tirar. Quando for no mercado, ela poder fazer as compras sozinha. Né, gente? Ser outra mulher criança na escola, as limpinhas, fazer uma refeição decente. Inclusive para o filho, que ela diz que é diabético, fazer várias receitinhas, né? Que seja o que realmente ele pode comer. Não cheio de açúcar, embutidos, coisa que não pode, né? Aí sim, a gente vai dizer agora sim. Agora a mulher tomou jeito. Mas enquanto isso, gente, eu vou fazer o quê? Vou mentir aqui? Porque mentir não é comigo, né? Mentir deixa pra outra parte de lá, né? Porque dizem que fofoqueira que é mentiroso. Mas quem tá sendo pego na mentira aqui não somos nós, não, hein? Passando e engomando. Então é isso, títioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau. E aí